E agora eu tô recebendo aqui no estúdio a Sandra Daniotti, que é a advogada. E aí, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Tudo joia, legal ter aqui você de novo. Obrigada, eu que agradeço. Mesmo porque a gente vai falar de um assunto que é muito bom, deixar tudo bem às claras pra não dar confusão lá no futuro, não é, doutora? Exatamente, vamos resolver. Vamos falar sobre partilha e separação de bens, pra que as pessoas saibam quais são as opções de escolha, quais são as mais simples, quais são os caminhos mais complicados que a gente pode escolher aí nessa história, né? Então, porque desde 77, com a nova, né, que é antiga, já a lei do divórcio, então todas as situações que você hoje resolve se casar, então você vai no cartório, não precisa nem dizer que a separação é parcial de bens. Então, quer dizer, o que você tinha antes não transmite e tudo que você adquire nessa constância desse casamento é que vai pertencer a cada um 50% e 50%. Então, se você não fizer nenhum tipo de escolha específica de um regime de bens, o que vai vigorar é esse. É esse. Se você quiser, você vai ter que fazer um pacto, chega lá e já avisa. Olha, eu quero que seja a comunhão universal, que não se usa mais, quer dizer, que tudo é que pertence aos dois, você já traz aquela carga toda de bens e fica, junta tudo e se divide, se partilha 50 pra cada um. Certo? Isso no caso de uma separação, de um divórcio, né? Mas hoje o que prevalece é a comunhão parcial de bens, inclusive no regime de união estável. Tá certo. Só se você quiser uma situação especial, você precisa avisar o cartório antes. E aí tem toda uma situação, uma papelada pra levantar e tudo mais, né? Isso. E no caso de união estável, Regina, então o que nós podemos fazer? Faz um documento que não precisa ser um instrumento público, um documento particular entre as partes e se estabelece e já fica prevalecendo como a lei que é a do casamento, que é a parcial, tá? Tá certo. Vamos para as perguntas, então? A gente vai para o telão. O Jefferson quer saber o seguinte, quem se casa com o regime parcial de bens? Como fica a partilha se for fazer um divórcio? É isso que nós estávamos falando. Então, já se casou pela nova lei, então é o regime da comunhão parcial de bens. Não importa se quem pagou mais foi o marido ou se foi a mulher, mas nós adquirimos um carro, eu que paguei mais prestações, eu utilizei quando levantei o fundo de garantia, as minhas verbas recisórias, eu que paguei, eu que... Não interessa. Adquiriram na constância desse casamento, a partir desse momento, todos os bens são divididos 50% pra cada um, metade pra cada um. Então, não adianta discutir essa questão. Quem ajudou mais? A não ser que se faça um documento anterior a isso. Se pretende não dividir, então, faça esse documento anterior ao casamento. Tá certo. Obrigada, Jefferson, pela participação. Vamos ver a próxima pergunta. A da Hilton. Posso definir em testamento algo que vá contra o que foi estipulado no regime de bens? Olha essa pergunta. Boa pergunta, hein? Muito importante. Então, veja, nós temos a lei que prevê esse regime, certo? Então, é o da comunhão parcial. Isso dos casamentos a partir de 77. Então, se é 50% do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge, né? 50% do seu, você só pode dispor de metade da sua meação. Então, você não pode, por exemplo, fazer um testamento e fazer uma doação daquele o todo. Então, você pode fazer o testamento da sua parte, do seu 50%. E não o 50% total. Porque se entende que você precisa da sua meação, daquele valor, daquela parte do seu imóvel, do seu bem, para a sua sobrevivência. Então, você não pode fazer o que poderia utilizar hoje. Então, fazer aquela doação, mas você em usufruto. Então, você tem aquele domínio do bem. Você tem o bem, enquanto você estiver vivo, você utiliza, você usufrui, você já doou, porém, você utiliza ele em vida. Isso quando você tem um único bem, você pode fazer isso. Então, você só pode dispor do bem quando você não interferir naquela parte que pertence ao outro. E nem total do seu bem. Você não pode ficar sem nada. Tá. Então, o regime de bens é absoluto. Não adianta ele querer colocar em testamento. Modificar a lei. É. Entendeu? Por exemplo, tem uma casa. Isso. E eu quero deixar para um outro filho, ou para um meu irmão, essa casa, sendo que 50% da esposa dele. Isso aí ele não pode fazer. Vai ser impugnado. Tá. E tem os outros filhos. Os herdeiros também não podem beneficiar um em detrimento dos outros. Hum. Percebe? Então, eu vou doar a minha parte, então, para este determinado filho. Mas por quê? Então, existem alguns aspectos legais em que o filho pode até perder o direito. São casos graves, né? Mas, assim, a troco de nada vai chegar, vai no cartório e fala, não, eu quero porque eu gosto mais desse. Então, não é difícil de acontecer. E os outros herdeiros vão impugnar. Com certeza, né? Vê as condições. Eles podem, então, buscar os direitos deles. Com certeza. Mas aí é via judicial, descaracterizar. Vamos falar agora com quem? Vamos ver quem é que mandou a pergunta. Ana Paula. Sou casada em separação total de bens. Tenho direito à herança em caso de morte do meu marido? Veja só, Ana Paula, ela já trouxe aí uma resposta. Sou casada com separação total de bens. Então, se presume o quê? Que ela não tem o direito aos bens pertencente ao esposo. Tudo que está no nome dele não é dela. Exatamente. Agora, existe uma súmula, um julgado no tribunal, tá? De um processo que foi revisado nesse sentido e que abriu um certo precedente. Então, vamos dizer, temos separação total de bens. Adquirimos os bens. Então, vamos dizer que tudo que foi comprado foi comprado com o dinheiro, os proventos do esposo, certo? Aí, chega num determinado ponto, ele veio a falecer, só que, na constância desse casamento, eles adquiriram esses bens. Ela vai ter direito? Poxa, vai sair desse casamento sem nada? Então, não colaborou, não viveu com a pessoa, não esteve junto, não ganhou os filhos. Não trabalhou, não ganhou o dinheiro, mas fez tantas outras coisas. Então, o tribunal tem uma certa tendência de discutir essa questão, dizer assim o seguinte, olha, não é justo, foi adquirido na constância desse casamento, então, tudo bem que tem herança lá do marido, que tem os valores que vieram com o casamento, tem a separação. Mas, aqueles bens que foram adquiridos durante esse período do casamento, então, entra na ameação, tá? Mas, para que aconteça isso, veja, porque não tem um regime anterior, é lei, foi estabelecido, existe um pacto, você pode simplesmente ignorar e acabou? Não, então, tem que buscar o judiciário para modificar essa situação. Vai ser um trâmite muito demorado, provavelmente, né? Mais complicado. Mais complicado. Seria mais interessante que esse homem, esse marido, no caso, tivesse feito um testamento, porque daí sim ele é dono absoluto das coisas dele. Isso, mas veja que mesmo no testamento ele pode dispor de metade daquilo que ele tem, porque não tem os herdeiros dele, que são os filhos. Ah, no caso, os herdeiros, tá. Então, veja, senão os filhos vão empugnar. Então, vai doar tudo, aquela minha parte, para a minha esposa? Não, ele não pode, porque ele tem os outros herdeiros, que são os herdeiros naturais dele. Precisa tomar cuidado com isso, precisa salvaguardar esse direito. Mas ele poderia dispor de uma parte, tá? Que aí ela não teria que discutir, em juízo, esperar uma sentença e tudo, porque é muito demorado, a gente sabe disso. Isso, dá uma briga. Tá. E contestação e tudo mais. É, não é rápido, infelizmente. Obrigada, Ana Paula. Vamos para a próxima pergunta. A Camila. Na comunhão universal de bens, é verdade que até as dívidas são compartilhadas? Olha, veja só, as dívidas são compartilhadas sempre, salvo aquelas dívidas que havia antes do casamento. Então, inclusive na comunhão parcial de bens, tá? Então, fizemos uma dívida, compramos uma casa, compramos um carro, vamos nos separar? Separamos os bens, o ativo e o passivo. Então, você tem dívida bancária, você tem dívida de financiamento, você tem uma empresa, tem débito. Tudo isso tem que ser partilhado e as obrigações são 50% para cada um. No caso da comunhão universal de bens, elas são compartilhadas? Sim, é muito perigoso isso, porque se todos os bens integram o patrimônio nessa comunhão universal, eles podem responder por isso, salvo aquelas dívidas que vieram antes que não são compartilhadas. Vamos dar uma olhada aqui na próxima pergunta no telão? Então, a Marlene tá querendo saber o seguinte, vivo com meu marido faz 10 anos, nunca oficializamos nada, apenas começamos a morar juntos. Como funciona a separação de casais que não formalizaram a união? Você tava falando sobre união estável agora, né? Isso, que é uma questão informal, se trata de união estável. Então, nós temos o casamento com aqueles regimes de bens que nós acabamos falando, e a questão da união estável, foram morar, dividiram o mesmo teto, contas, filhos, etc. e tal, é como se casado fosse, só que não tem formalizado o documento. Então, o que se deve fazer? Acabou, da mesma forma, terminou essa união e tudo mais. O que se deve fazer? Se procurar, então, no judiciário, pedir para dissolver, uma dissolução dessa união estável, e com a partilha dos bens, da mesma forma como acontece no divórcio. Fica um pouco mais difícil provar, no caso das pessoas que não se casaram, no caso da união estável, os bens que foram adquiridos antes dessa união? E que, você diz assim, que adquiriu antes da união, eles não moravam junto, vieram com os bens, esses bens não podem ser transmitidos. Fazer o regime de comunhão parcial, como acontece no caso da união estável, como é que faz para provar as coisas que foram adquiridas antes? Que tinha antes e que não vai ser partilhada. Já que não tem uma data de um casamento exato, específico. Isso, então, veja, por isso é que é interessante. Reconhecimento, então, o que a gente faz? Ingressa com reconhecimento e dissolução de união estável. Por quê? Tem um marco. Começamos a morar junto, começamos a conviver. Você vê que ela fala em 10 anos. A Marlene fala, vivemos 10 anos. Então, ela tem uma data, Marco. Como é que você faz prova disso? Prova documental, são documentos que você assinou um contrato de locação, uma compra e venda do imóvel, prova testemunhal, os vizinhos, os parentes, os amigos. Você pode levar até 8 testemunhas e fora as provas que você vai juntar no processo. O que se faz com isso? Reconhecer, reconhece e dissolve no mesmo processo. Dissolver significa separar, como se fosse no divórcio. Então, você estabelece uma data de começo e já assina a separação. E o fim. E você já inclui lá a separação dos bens também. Veja, dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que levar a prova para reconhecer e dizer, aqui nós paramos, então o juiz vai dar uma... é por sentença. O juiz vai dar na sentença. Olha, reconheço que conviveram em regime de união estável pelo período de tanto a tanto. Por que é importante isso, Regiane? Você fez a pergunta, é muito importante, porque esse marco do início e do fim, ele vai delimitar os bens que eles adquiriram naquele período. Então, os que estiveram antes, não entram na partilha. E no caso das pessoas que já moravam antes, juntas, antes de oficializar uma união? Tem uma data inicial do casamento, mas de repente nesse período em que moraram juntas, mas não eram oficialmente casadas, elas adquiriram alguns bens. Tem que fazer essa prova que você está dizendo também, de uma união estável antes mesmo do casamento, propriamente dito? Tem que fazer essa prova quando uma das partes tenta, vamos dizer assim... Passa a perna na outra. Passa a perna na outra, infelizmente. Então, ah, mas casa... Quando não tem acordo de cavalier. Casa cinco ou dez anos depois, tá certo? Aí adquire bens a partir daquela data do casamento oficial no papel encartório, tá? Então, diz assim, ah, são vários os casos. Chega e fala, doutora, mas ele comprou, mas está só no nome dele. Mas eu não era casada. Eu tenho direito? Tenho direito, sim. Então, tem que fazer prova desta união e dizer o seguinte, olha, este bem foi adquirido lá atrás, mas eu já convivia com ele. Quem vai fazer isso? É encartório? Não. Tem que ser judicialmente. Porque com as provas, o juiz vai dar por sentença. Percebe, Regiane? Então, do casamento vai ter que fazer um divórcio. Mas tem que fazer um reconhecimento desse período de união estável. Imagino que muitas pessoas estão nessa condição, né? O famoso test drive, começa a morar junto, depois oficializa. Hoje em dia, sim. Eles falam, é mais barato. Mas não é muito não. Porque no falecimento de um deles, veja, a mulher que é cônjuge, ela está no terceiro lugar de recebimento. Agora, numa que convive, ela vai lá para o final. Então, precisa fazer um documento. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta. Muito obrigada, viu, Marlene, pela sua participação. Pode trocar de regime depois de casada, Suelen? Quer saber? Pode sim. Salvo alguns casos. Maior de 70 anos, só casa com regime total, de divisão total de bens. E ele não pode mudar mesmo depois de casado. Com 18 anos, casou antes dos 18 anos, então regime total de bens, separação total. Pode mudar quando atinge maioridade? Pode. Aí, no caso, tem que fazer essa modificação dessa separação? Faz judicialmente, pede e justifica os motivos por que quer mudar. Tá. Tudo tem que justificar e provar por que. Tá certo. Tá bem? Agradeço demais a sua presença aqui de novo. Nossa, eu que agradeço. A doutora Sandra Daniotti, advogada, ajudou a gente a entender um pouquinho mais essa questão dos regimes aí, de bens, né? Fico muito feliz, porque Viviane, a gente, todos os dias as pessoas nos perguntam, ah, isso, então você está na vida das pessoas, no cotidiano, na sociedade. E a gente vai esclarecendo na medida do possível. E a gente sabe o quanto esses assuntos podem trazer dor de cabeça se a pessoa não fizer a coisa correta, né? Pois é. Na hora certa, tá certo. Rejane, muito obrigada. Vou deixar o contato aqui da Sandra pra vocês, ó, o telefone é o 38575778, 38575778. Facebook pode procurar como Sandra Daniotti, com dois T's, e também pode mandar e-mail pra sdaniotti.com.br. Obrigada, meu amor. Até a próxima, viu? Prazer, obrigada. Obrigada, um prazer te encontrar sempre. Igualmente.